Veja no AGU Brasil desta semana, governo federal cria justiça desportiva anti-dopagem e dá condições legais para que laboratório brasileiro de controle de dopagem funcione em eventos teste das Olimpíadas e Paralimpíadas. Prefeitos cassados devem indenizar justiça eleitoral em 320 mil reais. E uma entrevista no estúdio sobre ocupação irregular de imóveis funcionais com o professor de arquitetura da Universidade de Brasília, Frederico Flósculo e com o advogado da União, Lúcio Avelar. Não perca no AGU Brasil!